Meus amores, vamos pegar o livro de Isaías, capítulo 43, no versículo 18. Irmãos, tem um pouquinho de paciência aí, que hoje eu fiz tratamento no meu cabelo, eu levei inúmeras agulhadas, eu tô passando por um processo de tortura, eu tô ficando expério em sentir dor, daqui a pouco você, você é estudada pela NASA, porque eu vou te falar, viu? E a dor é chata, mas vamos enfrentar, então tem hora que dá um... Fica com a cabeça ardendo, dá uns negócios meio doidos aqui, mas vamos lá que no final dá tudo certo. Livro de Isaías, capítulo 43, no versículo 18, que a palavra fala o seguinte. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Irmãos, essa palavra é muito interessante porque quando Deus aplica essa palavra na vida da gente, a vida da gente vira um redevô. Toda vez que ele vem com essa palavra na vida da gente, a vida da gente vira uma bagunça. Bate um vento e o negócio fica, sabe, zicado aos nossos olhos. Aí você fala assim, dela, mas eu tô sofrendo, eu tô passando por isso, as coisas mudaram, porque tem que vir coisa nova. Você tá com a mão ocupada com coisa velha, como é que você vai colocar coisa nova na sua mão se a sua mão tá cheia de tranqueirada, cheia de coisa velha. Então tem que bater um vento aí pra limpar, irmãos. Tem que meter o aspirador de pó e vamos que vamos. Então o que tá acontecendo com você é exatamente isso, e você não tá entendendo. Aí você fala assim, nossa, mas Deus me esqueceu. Nossa, tá tudo muito bagunçado, complicado. Vai vir um rebuliço aí. Vai vir um rebuliço. Como é que Deus vai limpar essa situação sua aí, se não trouxer um rebuliço? Tem que vir um aspirador de pó no céu. Então vamos pegar o aspirador de Deus aí, vamos deixar ele aspirar. Senhor, tira tudo que é velho, aspira tudo, manda pro quinto. E deixa a mão da gente vazia pra receber o que é novo. Você tem que estar preparado pra receber aquilo que é novo. O novo assusta, assusta, só que o velho atrapalha. Tem coisa aí que é tranqueira, sabe? É a mesma coisa de Deus querer te dar um ferro elétrico, um ferro, sabe que quase passa a roupa sozinha, e você cismado ali com aquele ferro de passar roupa de mil e oitocentos, mil e duzentos, que tinha carvão dentro. Ou que você tinha que aquecer ali no fogo o negócio pra você passar a roupa, aquele treco pesado, não precisava nem fazer musculação, né? A mulherada naquela época lá já devia ter um bíceps e um tríceps violento. Porque o ferro era um peso absurdo. E Deus querendo tirar essa tranqueirada, fazendo você não ter consideração por nada que foi passado. Sabe? Esquece. Você quer viver coisas novas com Deus? É uma opção. Você tem que esquecer o que é velho. Esquece o que é mundano também. Porque pra viver com Deus não tem como você viver coisa mundana. Então você vai querer uma vida nova, uma vida de paz, uma vida de prosperidade, uma vida de crescimento, uma vida de luz, uma elevação espiritual com Deus, você esquece as coisas mundanas. Esquece o que é passado. Esquece. Seu espírito não pode ter... Porque o espírito da gente tem que evoluir. Você não pode ter necessidade dentro do seu espírito pra fortalecer a tua carne com coisas que são antigas. Então você tem que abrir mão. Você tem que ver quais são os seus valores, quais são os seus princípios, né? Não, Senhor, eu quero o que o Senhor tem pra mim. Eu quero ter uma vida de luz, uma vida de paz. Eu quero crescer, eu quero prosperar. Então você tem que ver o que você quer. Se você quer viver com Deus, você quer viver as coisas do mundo aí que o inferno vai te oferecer um monte de coisa todos os dias. Então você vai pegar as porcariadas do mundo se você quiser. Deus não vai invadir seu livre-arbítrio nunca. Nunca. Mas você precisa esquecer o que é passado. E entender que tem coisa nova chegando. Aí você vai falar assim dela, mas eu queria mudar o meu passado. Irmãos, eu também queria. Se eu for fazer uma reflexão da minha vida, isso eu até achei engraçado. Se eu fosse hoje fazer uma reflexão da minha vida, eu tinha fugido de casa no máximo com 10 anos de idade. Então era uma coisa assim que, se eu pudesse voltar no passado, eu fugiria de casa com 10 anos. Colocava umas bananas numa sacola, uma água e ia pro mundo. Pra fugir mesmo de toda a retaliação que eu sofri. Porque às vezes os de dentro de casa fazem a gente sofrer mais às vezes até do que os da rua. Então se eu pudesse voltar atrás, acho que com 10 anos de idade eu já não tava em casa maior. Eu já tinha fugido. E Deus sabe disso. Se eu pudesse retroceder, né, e entender, porque eu passei por tanta coisa. Nossa, eu não ficava mesmo. Eu ia embora com 10 anos de idade, eu tinha fugido de casa. Então, a gente querer voltar pra consertar não tem como. O que que eu tenho que fazer com o passado? O que que você tem que fazer com o passado ruim que você viveu? O que que fizeram com você? Ah, mas me machucaram, me colocaram de cabeça pra baixo. Eu fiquei retalhada, eu tô igual um espantalho. Eu tô assim, tô assado. Então vamos renovar. Então vamos mudar. Aqui não tem espantalho pra ficar assustando ninguém em horta. Nós vamos mudar a nossa perspectiva de vida e vamos mudar a gente de dentro pra fora. Então vamos fazer da nossa história daqui pra frente, uma história nova. Que é o que Deus tá fazendo a proposta pra você agora, através da palavra. Ele tá te propondo isso. Esquece o passado, eis que farei coisas novas. Não relembreis, não considereis as coisas que você viveu lá atrás. Esquece. Então tem coisas que você pode até achar que foi boa lá atrás, né? Que tem hora que a gente fala, nossa, mas aquilo foi tão bom. Depois que você tá bem evoluído espiritualmente, você fala, meu, como eu era boba. Aquilo lá não fazia o mínimo sentido. Pra que que foi fazer aquele negócio? Porque a gente acha, né, que muita coisa que a gente viveu lá atrás, nossa, a gente tá abafando, né? Depois você para pra pensar, você evolui espiritualmente, você fala, nossa, como eu era retardada? Eu não sabia. Então você começa a evoluir espiritualmente, você começa a analisar o que você era lá atrás, você nunca quer retroceder, você não quer voltar a ser aquilo lá. Você diz, meu, que criatura tonta. Né? Tinha coisa que tava na cara da gente, no nariz da gente, a gente não enxergava. Então tinha situações assim que você tinha uma imaturidade muito grande. Então o que que você tem que fazer? Pegar e aproveitar e trazer pra sua história um amadurecimento. Então Deus manda falar pra você, o novo assusta. Só que o novo é novo, né, irmão? O novo é bênção. E o novo de Deus é algo desconhecido aos nossos olhos. Que quando chega na nossa vida, a gente fala, meu Deus, né? Como que eu consegui chegar até aqui? É a mão de Deus que te levou. É a mão de Deus que te colocou naquele lugar. Então eu sempre falo pro Senhor, sabe? Na hora que a minha vida começa a ficar muito esquisita, muito estranha, eu falo assim, pelo amor de Deus, traz renovo. Porque o renovo do Senhor é uma bênção. Eu não sei o que que o Senhor tá preparando pra mim, mas que venha coisas maravilhosas pra minha história. Mas vai ter luta, irmãos? Com certeza vai. Vai ter um processo que Ele vai preparar você pra receber o que é novo? Com certeza vai. Você não pode estar imaturo pra receber as coisas de Deus. Porque Deus não é imaturo. Deus, Ele é alegre. As pessoas confundem muito, né? Porque eu sou muito alegre, eu faço piada com as coisas, mas eu sou muito responsável com as minhas coisas. Principalmente com o meu ministério. Eu tenho responsabilidade com a minha vida, com a minha existência. Então o fato de eu ser alegre não significa que eu seja retardada. Eu sou só alegre. Então eu sou feliz. Então eu brinco, eu faço piada. Mas eu tenho responsabilidade com a minha existência. E Deus, Ele tem essa responsabilidade conosco. Então diante daquilo que Ele vai entregar pra gente, Ele tem que nos amadurecer pra gente receber. Então você pode ser uma pessoa alegre, feliz, rir, fazer piada, mas você tem que ter responsabilidade com aquilo que Ele vai colocar nas suas mãos. Ele vai te trazer alegria e satisfação dentro daquilo que Ele vai te dar. Mas você tem que ter maturidade pra administrar. O novo assusta. Tudo aquilo que é novo traz uma insegurança pra gente. Mas Ele vai nos amadurecendo. E dentro do novo a gente vai conseguindo caminhar pra coisas maiores. Então você não pode ficar grudado no velho. Você tá estagnado no tempo. Você pegou toda a sua energia e depositou em um passado que você já viveu. E a sua energia tá lá, estagnada. É como se você colocasse essa energia dentro de um pote de vidro e fechasse. E Deus querendo trazer energia nova, querendo renovar a tua energia, querendo fazer você ter mais energia, querendo ensinar você a caminhar de uma forma diferente, você é estagnado no passado. Com coisas velhas. E aí você fica parado lá, sabe? Ai, aqui é foto de 1920, não sei quando. Lá atrás. Ai, mas foi meu primeiro amor da escola. Ah, mas eu vivi... Sabe aquelas nostalgias que não tem nada a ver mais? Gente, isso já evoluiu. Já cresceu. Até porque adolescente, pré-adolescente, não sabe nem o que é amor, irmãos. Eles conhecem paixão que passa no máximo em dois anos. Então a gente precisa, sabe, se desprender de coisas lá de trás. Mas fizeram isso comigo, fizeram aquilo. Irmãos, olha, tentaram me afogar quando eu tinha seis meses. A minha irmã do meio me jogou dentro de um formigueiro quando eu tinha uns dois, três anos de idade. Eu quase morri. Eu saí preta do negócio. Intoxicada. Porque a quantidade de veneno que tinha naquelas formigas era algo absurdo. Eu não morri porque não era a minha hora. Teve uma vez que me colocaram na garupa da bicicleta e eu fiquei praticamente sem um pedaço do pé. Então se eu for olhar essas coisas, eu falo assim, meu Deus, vou ficar estagnada lá atrás, sabe? Vou ficar rancorosa. Pelo tempo que fizeram isso, fizeram aquilo. Me empurraram de tal lugar. Eu caí, machuquei, ralei o joelho. Irmãos, você sobreviveu. Sabe, esquece o que fizeram com você lá atrás. Esquece. E quando Deus fala do passado, não é só as coisas ruins, não. Deus fala das coisas, supostamente, que você acha que é bom que ficou lá atrás. Você fica naquela nostalgia. Ah, estagnei nos meus 15 anos. Estagnei nos meus 12. Estagnei não sei o que. Irmãos, eu não carrego nada disso na minha história. Ou eu passo a minha vida evoluindo, ou eu vou ficar estagnada com o passado que não vai me levar a lugar algum. Até porque eu já vivi aquilo lá atrás e não me trouxe tanto crescimento assim. O crescimento que eu tive foi através da presença de Deus. e não só das experiências que eu tive lá atrás. Porque Deus precisou me curar de muita maldade que fizeram comigo lá atrás. Que é o que acontece com você. Então, tem pessoas que são ruins por quê? Porque passaram por processos lá atrás onde pessoas foram ruins com elas. Então, elas não evoluíram com a maldade que fizeram. Elas ficaram piores. Então, Deus tem que chegar, curar, libertar, transformar, mostrar para a pessoa uma outra razão de vida para a pessoa entender, liberar perdão, entender que o que foi feito lá atrás ela tem que tirar proveito daquilo de uma forma positiva e não fazer a maldade com o outro exatamente do jeito que fizeram com ela. Então, a evolução, ela vem com Deus. Por isso que Deus fala faz o ID, fala do meu amor para as pessoas mostra que eu sou contigo que a gente vai falando, né? A gente vai mostrando para as pessoas olha, Deus é na minha vida nós temos testemunhos para contar por isso que eu divido muita experiência da minha vida com os irmãos para vocês não acharem que eu estou aqui ah, leu o evangelho e está ali falando coisas que ah, virou um coach do evangelho não eu prego aquilo que eu vivo então, dentro de um processo com Deus a gente evolui fora de Deus não tem vida, só tem morte então, Deus manda falar para você desocupe as tuas mãos o que Ele está querendo dizer para você? desocupe a tua mente ah, mas eu errei lá atrás eu magoei alguém libera perdão para você peça perdão para a pessoa se você tem oportunidade de chegar e falar olha, me perdoa porque eu fiz isso e isso se liberta dá oportunidade de Deus fazer coisas novas na sua vida de trazer um tempo novo para a sua história é assim que a gente caminha e caminhar sempre dentro de uma responsabilidade irmãos, porque aquilo que nós plantarmos nessa terra nós vamos colher então, plante coisas boas faça por você sabe, coisas que vão fazer bem para você contanto que você não prejudique ninguém não humilhe ninguém e estenda as mãos quando as pessoas precisarem e vai caminhando com Deus porque com Deus tem progresso com Deus tem um processo de crescimento tem prosperidade então Deus manda falar para você dá para consertar algumas coisas do passado? não dá para consertar o passado mas dá para você consertar o que você carrega do seu passado isso dá porque Deus chega e Ele te cura e Ele transforma toda a dor e decepção que você sofreu lá atrás em um processo de cura você se torna um curador você se torna uma pessoa que traz cura para outras pessoas dentro da experiência que você teve porque Deus tem coisas novas para fazer para você Ele quer te dar crescimento mas se você não tiver sabedoria ficar grudado no seu passado você não vai conseguir avançar com Deus se eu fosse você eu optava pelas propostas de Deus Ele está fazendo uma proposta para vocês que é isso que é passado que eu vou fazer coisa nova Ele está te propondo então fique com aquilo que é de Deus que é novo para você evoluir experiências novas emoções novas tudo novo que você fica grudado no teu passado que não está te levando a lugar algum e tem gente que tira proveita disso em nós tem pessoas que são ruins e elas sabem que tem coisas do passado que te marcam e você fica vulnerável na mão dessas pessoas quando você se coloca nessa posição então não dê o gostinho para o seu adversário sabe? breca o teu inimigo quantas vezes as pessoas tentaram usar o meu passado contra mim e nunca conseguiram usar primeiro porque eu não moro mais lá se a pessoa está tentando me achar no meu passado ela está perdendo viagem porque eu não estou mais lá já cresci já evoluí me tornei uma outra pessoa já me fortaleci hoje eu sou uma nova dela aquela lá já morreu faz tempo então a pessoa não tem armas contra a gente porque você amadurece você cresce então para de ficar dando sabe armas para o teu acusador para de ficar entregando na mão de quem não gosta de você a sua vulnerabilidade acho que é assim até me perdi com essa palavra não se torne uma pessoa vulnerável nesse sentido melhorou agora foi rápido não se torne vulnerável nesse sentido porque a pessoa vai usar isso contra você e aí o que ela quer fazer pegar uma coisa do seu passado para ficar te acusando porque o demônio é assim os corações que são usados pelos demônios são exatamente assim que eles são acusadores eles usam o passado da gente para querer sabe atrapalhar o nosso futuro nos humilhar nos travar são as crenças que nos limitam então você tem que jogar isso fora no lixo fala não vou ficar com a palavra de Deus vou ficar com o que Deus tem para mim se Deus é por mim quem será contra mim mil cairão ao meu lado a minha direita vou continuar caminhando com Deus com Deus tem livramento Jesus me justifica você vai falando você vai profetizando vida na sua história e assim você vai caminhando tá então Deus manda falar para você vou fazer coisas novas na sua vida estou te propondo isso esquecer o passado que eu vou fazer coisas novas então fica com a proposta de Deus com a proposta de Deus você vai ter vida com a proposta de Deus você vai conseguir avançar tá se a gente for querer voltar se a gente for voltar atrás irmãos né a gente vai querer fazer diferente nós gostaríamos de mudar o passado mas como não dá vamos encarar a realidade não dá para mudar o passado então agora o presente vai ser diferente então eu vou mandar para o quinto dos infernos meu passado que não está agregando nada vou tirar só só as experiências que vão trazer crescimento para minha vida o resto eu vou apagar não sou obrigada a conviver com quem já me maltratou se você liberar perdão você não precisa conviver com a pessoa que você não gosta com a pessoa que te traiu com a pessoa que te magoou e vou tocar minha vida daqui para frente quero coisas novas com Deus e assim Deus traz o que? restauração e restituição para você tá então ele manda falar para você não considerei coisas passadas esquece aquilo lá tem algumas situações de alguns irmãos algumas irmãs aqui que você preza tanto que você viveu lá atrás né a sua infância a sua adolescência a sua pré-adolescência que Deus manda dizer para você eu vou te dar uma evolução espiritual tão grande mas tão grande que você vai ter vergonha do que você viveu lá atrás você vai falar assim dela é impossível porque eu nossa eu fiz eu aconteci né eu estava com os amigos eu nossa eu subi levantei a perna baixei a perna eu fiz tudo né subi na árvore desci da árvore estou falando para você daqui um tempo você vai voltar e você vai falar assim dela do céu eu tive uma evolução espiritual tão grande com Deus que eu tenho vergonha até das fotos eu tenho vergonha do que eu vivi lá atrás você vai apagar até um monte de foto que você tinha e que você faz a maior questão de carregar isso daí como se fosse relíquia você vai apagar tudo isso daí de vergonha deixa Deus te evoluir espiritualmente daqui a pouco você vai voltar e você vai me contar você vai falar assim dela bem que você falou eu evoluí espiritualmente agora eu morro de vergonha das fotos eu tinha o maior orgulho das fotos agora eu morro de vergonha você vai apagar tudo todo mundo que evolui espiritualmente passa por isso coleciona aquele monte de foto como se fosse troféu e foto disso e festa daquilo e não sei o que aquela roda de amizade aquele negócio que foi não sei aonde daqui a pouco dá aquela evoluída espiritual a gente cresce amadurece a gente tem uma visão diferente a vida se torna até mais gostosa porque você começa a ter um espírito de conquista tão grande você tem um Deus que te protege e você começa a viver umas coisas muito doidas com Deus daqui a pouco você olha aquelas fotos e fala meu Deus do céu que vergonha isso daqui aí você começa a apagar as fotos você não quer mais ver aquilo porque você evoluiu espiritualmente então a evolução espiritual ela é excelente na vida da gente a gente para de ser tonto sabe a gente começa a ter outros valores na vida e aí a gente começa a ver que o que a gente viveu lá atrás foi tão ridículo a vida tem um sentido tão maior a vida é tão grandiosa o que Deus faz na vida da gente é algo tão sublime tem tantas coisas boas para a gente contemplar e viver que tem coisa que você dá valor hoje que daqui a pouco você vai falar assim meu Deus eu gastei energia valorizando isso preocupado com isso e aí ficou se exibindo principalmente nessas redes sociais aí daqui a pouco você vai apagar tudo você vai falar assim meu Deus do céu para que eu fui juntar isso aqui para que eu fui mostrar para os outros esse lado meu aqui que é ridículo você começa a ter vergonha do que você era porque você evolui tanto que você não quer nunca mais retroceder na sua história então toma posse dessa palavra esquece o passado você vai mudar tanto mas tanto você vai evoluir tanto você vai ser tão respeitado nessa terra vão ver você sabe como um exemplo de um servo uma serva de Deus que daqui a pouco essas coisas que você dá valor hoje que sabe vão se tornar sabe coisas pequenas você vai ter vergonha de um monte de foto aí que você junta que você guarda você não vai nem querer ver isso na sua frente mais mas meu Deus eu era desse jeito pelo amor de Deus hoje eu sou muito melhor hoje eu evoluí hoje eu cresci hoje eu tenho outros valores na minha vida a vida faz sentido de uma forma diferente de uma forma mais valorosa você dá valor a tudo ao ar que você respira sabe as pessoas que você ama aquilo que Deus faz na sua história aquilo que Deus te dá então a vida tem um outro valor um outro sentido você vai ver a vida de uma forma mais alegre você vai ver felicidade na vida vai vir dificuldade? com certeza vai porque Jesus nunca prometeu pra gente facilidade mas dentro das dificuldades a gente tem crescimento com Deus é diferente é diferente um perrenho que você passa por exemplo quando você não tá com Deus e um perrenho que você passa na presença do Senhor que a gente tem respaldo com Deus com Deus é Deus que vai fazer a obra sem Deus é a gente e a gente porque na hora que você vê no meio lá sabe de todos os amigos que você tem não sobra um na dificuldade não sobra um e as vezes quando tem ao invés de te ajudar ainda te atrapalha não tem estrutura pra te ajudar com Deus não a gente tem Deus então Deus tem estrutura Ele nos dá estrutura Ele é estrutura então toma posse dessa palavra tá e descansa em Deus e esquece o passado porque eis que farei coisas novas não considereis as coisas antigas as coisas velhas esquece Deus tá querendo fazer de você uma nova criatura um novo homem uma nova mulher em Deus deixa Deus construir você novo caráter uma nova estrutura nova personalidade amadurecer você te dar sabedoria você vai ser respeitada e respeitada aonde você for e não virar chacota na boca dos outros que tem gente que fica no mundo acha que tá abafando mas sabe vira alvo de chacota dos outros e acha que tá na maior ascensão da terra faz escolhas erradas e o ser humano quando ele é ruim ele é sabe ele é implacável ele vem mesmo com maldade ele faz mesmo pra destruir o outro né quando a gente tá na presença de Deus Deus protege a gente dessas maldades Deus resguarda a gente e a gente não fica sabe perdendo energia com isso tá então as pessoas respeitam a gente Deus faz as pessoas de uma certa forma nos respeitar tá então toma posse dessa palavra porque tem coisas novas surgindo pra você mas queira a proposta de Deus e queira mudar porque se você continuar a velha criatura com os mesmos costumes com as mesmas crenças que te limitam com as mesmas manias vivendo as mesmas coisas esquece promessa de Deus esquece novidade esquece crescimento esquece evolução porque não vai existir você vai ficar só na energia do teu passado você não vai avançar pro futuro nunca e aí você não vai conhecer o novo não vai ter evolução tá então toma posse dessa palavra que Deus te abençoe